Oi, eu sou a Carol Esprisci, sou designer de interiores, e nesse vídeo eu venho trazer tendências de decoração que são meio desatualizadas, mas que eu ainda amo. Bom, gente, existem decorações que nunca saem de moda, decorações que são bonitas, mas existem algumas diferenças, né? Em algum dos vídeos que eu trouxe alguns itens, por exemplo, do estilo clássico, o pessoal falou Ah, mas um clássico nunca sai de moda. Um clássico é diferente do estilo clássico, estilo de decoração clássica. Estilos são diferentes, existem estilos que entram na moda, estilos que saem da moda, moda que a gente fala no geral, tendências, cada ano se atualiza. É assim a vida, gente, tudo se atualiza, cada época tem a sua forma, anos 80 tinha o tipo de decoração dos anos 80, anos 90 o tipo de decoração dos anos 90. E assim vai. Mas uma coisa que eu amo, que eu acho lindíssimo, que eu amo quando às vezes até parece uma consultoria que é mais nesse estilo, é o clássico. Eu amo estilo clássico e principalmente uma coisa que eu amo é o lustre de cristal. Gente, eu acho lindíssimo o lustre de cristal, principalmente aqueles bem gigantes, eu fico babando nas lojas quando eu vejo aqueles lustres lindos, brilhantes, assim. Eu gosto demais e eu acho que fica lindo, mas precisa ser usado realmente num estilo mais clássico mesmo. Hoje eu já acho que ele não combina tanto com um estilo mais moderno, né? Porque ele traz realmente uma coisa diferente pra decoração. E o lustre que eu tô falando é esse aqui, vou mostrar aqui a imagem pra vocês. Esse é todo cheio de pedrarias, caindo, né? Fica uma coisa super elegante, super bonita, traz um brilho a mais pra decoração. Eu amo, gente! E muitos dos itens que eu vou falar aqui pra vocês é do estilo clássico, porque eu amo estilo clássico. E me conta aqui embaixo, aliás. Antes, dá um like, por favor, e comenta aqui qual que é o estilo de decoração, independente se tá na moda ou não, que vocês mais gostam. Outro item decorativo que eu gosto muito são os móveis rústicos, que eles têm ali um trabalho, sabe? São talhados de alguma forma, as perninhas têm ali pelo menos alguma curvatura. Eu acho lindíssimo. Eu acho, assim, uma coisa tão linda pra pôr em casa quando você tem, principalmente quando ele é uma herança de família, sabe? Que passou de um tio ou de um vô, de alguém especial pra você, e você coloca ali num cantinho de uma forma especial. Um exemplo aqui pra vocês que eu trouxe, tem uma escrivaninha aqui. Tá super bonitinha e tá num ambiente super clean. Tem uma cadeira tonê ali. A cadeira tonê é o tipo de cadeira que a gente fala que é algo atemporal, que independente de quando você usa, ela sempre vai estar legal ali, só que pode ser que as cores mudem um pouco, né? Então ela foi uma cadeira muito revolucionária, e eu gosto muito do modelo dela. E ali tem a mesinha também, que eu acho lindo. E às vezes, pra você poder incluir melhor numa decoração, você pode mudar a cor dela, a ponta de branco, enfim. Ou outra cor, que eu acho que fica muito legal. Mais um item de decoração que eu amo, gente. Eu acho chiquérríssimo, muito, muito, muito chiquérrimo mesmo. São aqueles espelhos com a moldura extremamente trabalhada. Toda no dourado, cheia de coisinhas desenhadas ali, talhado, muito bonito, assim, que você pare e você fica observando cada detalhezinho. Eu amo, eu acho lindíssimo. Quero saber quem mais ama esse tipo de espelho. Trouxe aqui a imagem pra vocês verem, mais ou menos. Então ele todo trabalhado. Tem os que é só o trabalho de cima, tem os redondos, tem os ovais. Eu acho lindíssimo, gente, lindíssimo pra uma casa, assim, um estilo bem rústico também, um estilo bem clássico. É um espelho que chama muito a atenção e é muito bonito. Tem uma coisa que eu acho linda também. Gente, eu adoro coisas trabalhadas, vocês estão vendo. Eu falo muito aqui sobre coisas mais modernas, mas eu tenho um gosto de apreciar realmente coisas trabalhadas. Que é a mão francesa, aquela toda trabalhadinha que tem os desenhos. Mas eu acho que deixa o mint mais sofisticado, mais bonito. Claro que depende muito do seu estilo de decoração também. Mas eu gosto muito desse tipo de mão francesa. Eu trouxe essa imagem aqui pra vocês verem. Olha essa cozinha, gente. Na parte de baixo ela é toda moderna. Toda moderna. Aí vem a parte de cima, ela trouxe um revestimento levemente mais rústico. Mas o que deixou lindo são essas prateleiras com as mãos francesas trabalhadas. Essa cozinha é linda. Ela tem, assim, uma mescla de moderno com um rústico e um toque de clássico maravilhoso. Então existem coisas que a gente consegue se misturar, trabalhar. Mas tem que ter um olhar um pouquinho mais clínico pra isso. Mas ficou lindo demais essa cozinha. Eu adoro esse tipo de mão francesa. Principalmente também pra colocar, por exemplo, em áreas externas com plantinhas penduradas. Acho lindo também. Outro também do estilo clássico, gente. É que eu amo muito o estilo clássico e que eu acho lindo, mas infelizmente é caríssimo aqui no Brasil. Caríssimo. Que são as cadeiras medalhão. Se você encontrar uma cadeira medalhão, mesmo surradinha, batida, comprem. Dá uma reformadinha nela, vende depois. Pelo menos, porque, olha, é caro. A cadeira medalhão é esse modelinho aqui que eu vou trazer pra vocês. Que ela é, o assento dela é meio arredondado, né? E ela tem esse trabalho ali nas perninhas. E o assento e o encosto dela é estofado. Então ela é bem o estilo clássico. Mas eu acho que ela é um clássico que dá pra usar em outros estilos de decoração. Dá pra usar no farmhouse, dá pra usar no estilo rústico. Eu acho que elas são lindas. Depende da cor da madeira. Fica super legal e super bonito. Inclusive, as minhas consultorias vão atendo o mundo todo, gente. E eu atendi uma cliente maravilhosa na Itália. Que a sala dela, a gente colocou essas cadeiras e deu um tchã completamente diferente. E também lembrando que se vocês precisam de um up aí na decoração de vocês, não sabem o que fazer. A minha consultoria vai ajudar. É só você acessar o site carolespris.com Ou se você estiver assistindo da TV, é só apontar o celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Quadros que sempre tem alguma pergunta aqui no canal. Carol é brega. Carol combina com a decoração. São aqueles quadros pintados à mão, que tem algum tipo de paisagem. Ou uma pintura de frutas. Ou uma pintura de flores. E tem também aquela moldura bem trabalhada. Eu, gente, acho lindo. Acho lindíssimo. Acho que fica super legal. Mas, claro, ele fica mais legal hoje em um estilo mais rústico. Em um estilo mais clássico. Ela traz, assim, não sei, uma presença diferente. Eu acho muito bonito. Fora que é algo muito afetivo também. Porque, às vezes, é alguém próximo a você que pintou. Então, eu acho que fica muito legal. E existe uma forma também de você usar, claro, incluindo em uma decoração mais moderna. Que é super legal, de uma forma mais afetiva também. E eu vou deixar o vídeo que eu explico isso aqui no card pra vocês. E os dois últimos são relacionados a piso. Tem alguns pisos que me traz uma memória afetiva muito grande. E que eu gosto muito. Eu acho que quem tem em casa tem uma relíquia também. Eu amo. O primeiro é o piso de taquinhos de madeira. Gente, é muito difícil de você conseguir pôr um piso desse hoje. É uma coisa linda. Tem nessas casas mais antigas. Apartamentos até antigos. Então, se você tem aí na sua casa e acha feio. Eu acho lindo. Eu acho que, assim, só precisa dar um up nele. Realmente, às vezes, ele tá meio surradinho por ser madeira, realmente. Então, dá pra contratar uma empresa. Lixar, envernizar novamente. Fica lindíssimo. Dá pra você dar um up nele. Deixar ele lindo. Eu trouxe aqui uma imagem do taquinho de madeira. Num ambiente super moderno pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Tem ali um balcãozinho. Acho que parece ser até meio que uma varandinha ali. Duas poltronas super modernas, né? Um estilinho bem preto com cinza. E olha como esse piso de taquinho, ele destaca muito bem. Ele combina muito bem com a madeira da parede. E ficou lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Eu não colocaria nenhum tapete ali só pra destacar esse piso. E o último é que me traz muitas lembranças boas, assim, da minha infância. Que é o piso de cerâmica vermelho. Na casa da minha avó, ela usava aquele cimento queimado vermelhão. E hoje, assim, são muitas lembranças boas que eu tenho. Então, esse revestimento mais vermelho, assim, essa cor terracota. Que tá voltando muito, né? A cor terracota aí pras casas, pra decoração. Eu acho lindo, gente. Então, quem tem também, é uma relíquia. É uma coisa linda que deveria só dar mais ênfase nele, sabe? Eu trouxe aqui uma imagem com esse doguinho lindo no chão. E uma casa, assim, linda, super simples, com uma pegadinha um pouco mais rústica. Ficou muito legal esse tapete, porque ele, como o ambiente é muito grande, então ele trouxe um pouquinho mais de informação ali, pra o ambiente não ficar muito vazio. Mas ficou super legal. E tem uma carinha da casa de vó. Eu gosto muito dessa estética. Então, é uma estética brega, gente. É uma estética nostálgica. Eu gosto muito dessa estética. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever. E me segue lá no Instagram, que é arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.